Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje é para mostrar a vocês as plantinhas que estão com o bebê. Olha só, essa aqui, que linda, mostrar logo. Já vem um bebezinho ali, ó. Tá amassadinho, bichinho. Vou tirar essa folha aqui para... É dura, viu? Tá murcha para dar uma ajudadinha nela ali, né? Essa outra aqui, ó. Que linda, maravilhosa. Com seus bebezinhos, ó. E ela é super... Ela fica maior do que isso. E é linda, né? Já com o bebezinho. Eita, dá para não machucar a outra aqui. Linda. Deixa eu ver a qual que está mais com o bebezinho. Essa aqui, ó. Isso é tudo bebezinho, ó. Tá vendo como ficou engraçado ela? Ela ficou tipo uma divisória. Ó, vários bebezinhos. Essa... A eônio. Com bebezinhos. Deixa eu ver outra que está com bebezinho. Essa aqui não está. Essa aqui vem haste floral. Essa aqui estava com vários bebezinhos também, ó. E ainda está. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que. Olha ali, ó. Tá vendo lá? Um bebezinho ainda. Ó. O tanto que ela já cresceu para cima, ó. Tá vendo? Ela cresce assim. Vai chegar um tempo que a gente vai precisar decapitar. Para ela poder crescer mais assim para o lado. Que ela fica enorme. Aí se a gente deixar assim, ela só vai crescer assim para cima. Aí meu marido até tirou os bebezinhos dela. Eu vou mostrar para vocês aqui os bebezinhos que meu marido tirou essa semana. Tá vendo? Os bebezinhos. Vamos ver outras que estão com bebezinho. Ó, essa aqui, ó. Isso aqui é bebezinho. Esse aqui é bebezinho. E eu acho que vem uma haste azul floral aí, ó. Eita, que eu nunca vi a haste floral desse aloe. Eita, eu vou adorar mostrar para vocês, ó. Deixa eu ver qual que está com bebezinho mais. Ó, essa aqui, ó. Tudo bebezinho, ó. Essa calanchoe. Ó, bebezinho, bebezinho. Do lado. E já dá para você fazer muda. Tá vendo? Ó, essa aqui também, ó. Isso é tudo bebezinho que você pode fazer muda. Mas eu prefiro ela mais cheinha. Essa aqui também está com bebezinho. Essa é a híbrida, né? É da gigante também. Ó lá o bebezinho. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Ó. Acho que não vai dar para vocês verem. Mas tem dois bebezinhos ali, um do lado e outro do outro. Deixa eu ver quais que estão mais com bebezinhos. Ó. Bebezinho. Que lindo, né? Deixa eu ver mais. Essa minha aqui, ela nunca deu do lado, não. Só tiro mesmo pela folha. E não demora bastante. E não demora muito, tá, gente? Com esse novo substrato. Ó. Super enraizador. Perfeito. E eu queria dizer para vocês, né? Que eu estou... A gente vai começar já a vender o substrato também. Quem quiser vir comprar, quem estiver vindo aqui em gravatar, comprar as plantinhas, também estou vendendo esse substrato, tá? Ele é super enraizador. Ele recupera uma planta de uma maneira que vocês não têm noção. Porque ele é perfeito. Perfeito. Só você usando e vendo. Porque as minhas plantas, eu já mudei quase todas para ele. E eu digo e indico, ele é muito bom. É por isso que eu passei a vender, né? Para vocês que vêm comprar plantas e achar que no substrato... Porque tem plantinhas nossas que não estão nesse novo substrato. Aí você já muda para um canto maior e já coloca ele. É perfeito. Tá? Aí... Preço só. A gente acerta na hora. E você vê o tamanho também dos saquinhos que a gente vai estar vendendo. Tá? E vamos lá. Voltar aqui. Acho que tem mais bebê. Essa aqui, né? É milhares de bebeizinhos, né? Esse meu, ele ficou pequenininho porque eu deixei ele ficar bem pendente. mas ela cresce, tá? Ela fica bem grandona assim, ó. Essa aqui que tá com um monte de filhotinho, ó. Essa aloe. Olha que lindo. Bebezinho. A meu marido prefere deixar ele. Tá um pouco escuro aqui, gente. Ó. Esse aqui tá cheio de bebezinho, ó. Ó. Essa aloe. Ó. Cheio de bebezinhos. Tem esse aeônio aqui também, ó. Que tá com bebezinho. Tá precisando até de ser mudado. Ainda não mudei. Tenho que mudar pro meu substrato, né? Pra ele se desenvolver melhor. Tá com bebezinho. Esse aqui que eu preciso mudar também, ó. Cheio de bebezinhos. Tá vendo que coisa mais linda. Ó. Os bebezinhos da minha Pink Butterfly. Ó. Como já estão se desenvolvendo super bem. Tá vendo? E foi nesse substrato, viu? E veja como cresce rápido. Ó. Cresce super rápido. Daqui um dia eu vou ter mudinhas dele pra vocês. Muita gente querem a mudinha dessa Pink Butterfly. Olha que linda. É linda, né? Aqui tá um pouco escuro, mas tudo bem. E só são essas que tá com os bebês. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Eita, tem outra aqui. Que é a... Ó. A nossa Fred e Ives. Ó o tanto de bebês. Eita, que coisa mais linda. E a gente tem muda dela também pra vender, ó. Tem várias mudinhas dela. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Vou mostrar também as mudinhas do tinhorão que me pediram pra me mostrar. Ó. Fio umas mudinhas de tinhorão. Olha só. Tem nesse potinho 11. Tem também nesse pote aqui. Ó. Esse tá bem grande, tá? Ó. Esse tá com um folhão. Ó. Nesse pote. E você cortando essa folha aqui, que ela tá enorme. Pode cortar. Depois, quando ela... Ela ria mais. Porque... Ela... Ela tem a batata, né? Ela sai um monte. E você tirando daqui, colocando ela num canto maior, né? Só que... Só que... Eita, torou. Eita, acabou torando. A folhinha. A folhinha. Mas é assim mesmo. Ó. Tem esse outro potezinho aqui também, ó. Que quebrou aqui. Acabou enganchando, né? Tem esse outro aqui também, ó. É porque ela fica riada assim mesmo. Né? Porque faz pouco tempo que eu mudei. Coloca ela pra cá. Pronto. Essas são as mudinhas do tinhorão. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe grandemente. E... Até o próximo vídeo. Beijos. E aí